Música O Brasil foi sacudido recentemente por uma onda de protestos que não era vista no país há pelo menos 20 anos. Milhares de pessoas foram às ruas pedir a redução das tarifas de ônibus, melhorias dos serviços públicos, o combate à corrupção e uma enorme gama de reivindicações. Esse levante popular pegou muita gente de surpresa e o que mais se discute no momento são as consequências disso para o sistema político e também para a administração pública. Esse é o tema do Conexão Pública de hoje e os nossos convidados são o professor de administração pública da UDESC, Enio Espanhol, e o economista da Prefeitura de Florianópolis, Bruno Negri. Sejam bem-vindos ao nosso programa e obrigado pela participação. Obrigado, eu que agradeço. Professor, essas manifestações começaram com uma causa que seria o aumento das tarifas de ônibus, mas rapidamente elas acabaram canalizando uma série de frustração ou de descontentamento da população. Que recado é esse que bate na porta do poder público? É, eu diria assim que fica muito interessante perceber que a população começa a se manifestar. Vejam, as pautas da mídia estão sendo feitas pelas ruas. Esse é um dado muito interessante do meu ponto de vista. Agora, a questão pontual foi realmente a questão do transporte coletivo, a questão dos 20 centavos de São Paulo, digamos assim, e que para outras cidades representou valores diferentes. E para cidades onde não houve aumento significou, pelo menos, não se aumentar e talvez mais adiante reduzir. Acho que esse foi o fato pontual. Mas eu acho que por trás o recado é muito mais amplo, tem muito mais coisas. Ou seja, vejam a abertura dos pedidos que estão sendo feitos hoje. Desde a questão do Congresso Nacional, que já se manifestou em função dos protestos às ruas, tem várias coisas que estão em andamento. Eu acho que os políticos precisam se sintonizar melhor com a população. Esta é a mensagem principal do meu ponto de vista que foi dado pelas ruas. Bruno, você acha que o poder público hoje está preparado para esse diálogo mais próximo com a população? Ou ele ainda foi pego de surpresa e tenta se adequar a essa nova realidade? Eu acho que o poder público está tentando se adequar já há algum tempo. A população, não só através desses protestos, solicita maior participação. Existe muita qualidade na população e é a população que pauta realmente a atuação do poder público. O que a população está pedindo, e aí eu acho que o professor concorda comigo, é um choque de gestão. É fazer com que os impostos sejam bem aplicados e que se retornem em serviços públicos de qualidade. Tornar a administração pública transparente para que o cidadão possa acompanhar se aquilo está sendo efetivamente bem gasto e se é a melhor opção de gasto que o poder público tinha. Se é o melhor serviço público que ele poderia prestar. Então, sem dúvida nenhuma, o poder público está se adequando já há algum tempo, mas essa mobilização popular vai forçar uma guinada ainda maior. Um dos assuntos que estão em pauta agora, que foram reacendidos com essas manifestações, são o transporte coletivo. Vocês acreditam que esse transporte tende a melhorar com essa maior pressão popular? Porque, historicamente, no Brasil, os investimentos em transporte coletivo foram sempre muito baixos. Sem dúvida. Eu acho que o investimento no transporte coletivo é o principal fator de melhoria na qualidade do serviço, que, basicamente, se traduz em tempo, que se leva para fazer um transporte, o custo e o conforto. Não há como ter um transporte coletivo de qualidade sem investimento. E essa pressão popular mostra que as pessoas estão cansadas de perder tempo nos seus carros, estão cansadas de ser reféns dos seus carros e querem optar por um transporte coletivo de qualidade. Então, o investimento precisa ser feito porque a demanda está posta. É preciso mudar o foco, porque o poder público no Brasil vem incentivando muito o transporte individual, a compra de carro. Isso precisa ser mudado? Precisa ser mudado. Foi ofertado para a compra de veículos individuais um desconto de 7% de IPI e de 3,65% de piscofins para o transporte coletivo. Então, sem dúvida, ainda está se privilegiando o transporte individual. Mas não há dúvidas de que agora a população está pedindo um outro caminho. Professor, as manifestações foram organizadas pela internet. O poder público já há um tempo tenta se adequar a essa ferramenta, ele está aprendendo a usar, mas ainda há uma deficiência. Precisa melhorar o entendimento dessa ferramenta para se comunicar mais com a população hoje. É, eu concordo com isso. Eu acho que o poder público tenta andar, tenta fazer, mas a lentidão ainda é uma das nossas características. A gente tem pesquisas, por exemplo, sobre o uso das redes, da internet, dos sites em prefeituras e câmaras de vereadores que ainda têm muitos limites aqui no estado de Santa Catarina e talvez Santa Catarina seja ainda melhor do que outros estados brasileiros. Eu diria assim, há um aprendizado mútuo. As ruas vão aprender com o poder público e o poder público vai aprender com as ruas. Mas eu acho que a questão fundamental é uma readequação. Eu diria não apenas o poder público. Nós, a universidade e a academia também temos que reaprender a conviver com essa situação. Ou seja, nós estamos distanciados demais com várias questões. Eu acho que nesse momento nós precisamos aprender com o recado das ruas e ao mesmo tempo a gente tem também informações, orientações para tentar auxiliar esse processo político. Bruno, inclusive os manifestantes, muitas vezes, eles ainda não sabem aprender a lidar com o poder da internet. Ocorre divulgação de muitas informações, mas também a desinformação na internet? É, isso é uma coisa que, particularmente a mim, preocupa bastante. Eu vejo diversas informações muito boas sendo divulgadas através das redes sociais, mas há muita desinformação. E as pessoas precisam aprender a parar e ler exatamente o que está sendo escrito. Às vezes são absurdos tão grandes que uma rápida pesquisa num site de busca pode mostrar que aquilo é uma falácia, não é uma coisa que realmente acontece. Então, as pessoas precisam divulgar as informações, mas precisam saber a qualidade da informação que elas estão recebendo. Se aquilo é efetivamente verdade, se aquilo condiz com a realidade ou se foi uma tentativa de desinformação criada por alguém só para tumultuar. E com relação à pergunta anterior, professor, precisam se criar plataformas de dados abertos dos entes públicos para que os cidadãos possam acompanhar aquilo. A gente possa acessar num site de uma prefeitura ou do governo do estado rapidamente o que está acontecendo em todas as esferas da administração. Isso precisa ser fomentado, ser criado e a população precisa ser treinada também para aprender como se faz aquilo. De certa forma, a gente sabe que ultimamente essa questão da internet vem sendo mais trabalhada pelo poder público, inclusive com a lei de acesso à informação. Essa questão veio à tona, mas ainda precisa, o poder público precisa trabalhar melhor. Essa questão ainda não está trabalhando de uma forma adequada. É o que eu acho, que as prefeituras, como o próprio Bruno falou, é preciso também se instrumentalizar tecnicamente. Quer dizer, não é apenas uma... São duas coisas, a questão política e a questão técnica andam juntas. Porque a própria ferramenta da informática está em tão rápida mudança constante que é preciso que a gente se habilite também tecnicamente cada vez mais para usar adequadamente essa ferramenta. E aí uma decisão política também. Nós queremos utilizar e acho que democratiza muito o acesso. Os meios tradicionais, os meios de comunicação de emissor, meio e receptor, esse paradigma não existe mais na internet. Estão perdendo poder. Estão, digamos, numa linha horizontal. O emissor é receptor, o receptor é emissor e todos somos meios. Exatamente. Bom, vou pedir uma licença para vocês para fazer um pequeno intervalo e nós voltamos em seguida com o Conexão Pública, hoje falando sobre as recentes mobilizações sociais no Brasil. Até já! Estamos de volta com o Conexão Pública, hoje falando sobre as recentes mobilizações sociais no Brasil. Nossos convidados são o professor de administração pública da UDESC em espanhol e o economista da Prefeitura de Florianópolis, Bruno Negri. Bruno, uma pesquisa divulgada pelo Datafolha, feita entre os manifestantes em São Paulo, revelou que 84% deles não tinham preferência partidária e 71% participaram pela primeira vez de manifestações como aquela. Na sua opinião, o que representa isso? O que esses dados revelam? Revela o claro descolamento dos partidos políticos com os anseios populares. No Brasil, desde a redemocratização, os partidos vêm perdendo espaço frente à população por se mostrarem completamente alheios ao que se passa na cabeça das pessoas. Não só nos partidos políticos, mas o corporativismo forma isso. Ele vai segregando, ele vai diminuindo para preservar aqueles que estão dentro das corporações. Então é preciso pensar numa alternativa que vá viabilizar a participação popular efetiva, já que os partidos políticos, mesmo tentando de diversas formas, já não conseguem mais agregar o grosso da população. Há quem fale até numa crise da democracia representativa. Você acha que novas formas de democracia direta podem surgir dessas manifestações, dessa realidade? Eu acho que não só podem como devem. Eu acho que a população não deve ter medo de pensar em inovações. E as inovações também no sentido da democracia. É preciso entender que o modelo hoje é de democracia representativa. Então, para fazer uma alteração, a alteração passa por fazer uma alteração dentro do sistema da democracia representativa. Mas, sem medo de errar, acho que a população precisa repensar com bastante maturidade, com responsabilidade, para arrumar meios que agreguem essa grande parcela da população que hoje se sente completamente excluída e não representada pelo sistema atual. Professor Enio, uma das consequências dessas manifestações foi a entrada na pauta de discussões do país da reforma política. Uma questão que não era debatida há muito tempo. O senhor acredita que essa proposta vai avançar ou ela tende a perder força com o tempo? Eu poderia colar isso também à questão que foi colocada sobre a questão partidária. Hoje a gente sabe que no Brasil tem apenas 7% das pessoas filiadas a partidos políticos. E o fato das pessoas, na rua, mais do que talvez da sociedade em geral, dizerem olha, os partidos estão distantes dos nossos anseios, isto é uma ação altamente política. Ou seja, a não partidarização significa um ato político. E aí eu acho que a questão da reforma política necessariamente terá que vir. como ela virá, se é pela proposta que a Dilma, em princípio, apresentou, se vai haver um recuo, se vai ter outras formas, até poderíamos pensar hoje uma quase ágora, à medida que as redes sociais possibilitam que o cidadão, de forma instantânea, participe e decida as coisas, os bebiscitos passam a ter uma outra característica, considerando que todos tenham acesso e tenham condições técnicas de utilizar, digamos, os meios eletrônicos para fazer esses contatos diretos. Mas eu acho que, respondendo especificamente à pergunta, a reforma política tende a vir. É preciso criar uma outra forma onde a representação seja bem mais comprometida, ou seja, o representante tem que, de fato, representar o representado, usar meios adequados para chegar aos cargos, eu acho que isso é fundamental. Portanto, a questão partidária, a questão eleitoral, a questão das punições, tudo isso vai ter que passar por essa reforma política que tende a aparecer. As propostas são inúmeras, inclusive a reforma pode vir para o bem ou para o mal também. Como é que essas discussões vão se dar daqui para frente? Porque a gente sabe que ela entrou em questão, entrou em pauta há pouco tempo, mas as pessoas têm muito pouco conhecimento sobre isso. É interessante a tua pergunta no sentido de pensar, digamos, essa energia que vem da rua, essa mobilização toda, ela pode ser utilizada, digamos, de forma positiva no sentido de efetivamente utilizar, canalizar, digamos, essa energia para uma construção política mais democrática? Ou alguém pode estar de olho, numa certa distância, olhar em que momento eu vou me aproveitar e de que forma eu vou utilizar essa força, digamos, para canalizar para os meus interesses privados? Eu acho que essa questão do bem e do mal sempre está em jogo. Eu acho que na reforma política isso também passa. Bruno, essa reforma política, na sua opinião, o que deve ter, o que deve constar para que seja uma reforma política produtiva para o país? Bom, a gente já acompanhou há uns dois ou três anos uma manifestação pedindo o voto distrital. Eu acho que o voto distrital é uma das coisas que contribui com a reforma política. É preciso que a reforma política venha para aproximar a população do representante e não distanciá-lo. Por exemplo, questões como o voto em lista fechada, e isso é o tipo de coisa que é absurdo no sentido de que vai distanciar o representante do representado. Quer dizer, a pessoa delega para outra pessoa ou para um grupo eleger quem esse grupo quiser. Exatamente. Dentro do que a gente conversou sobre o descolamento da população com os partidos políticos, o voto em lista fechada é o ápice do absurdo nesse sentido. Bem na direção contrária. Exatamente. Então, coisas como o voto distrital, financiamento público, talvez o financiamento exclusivamente público, então tudo isso precisa ser pensado para que realmente aproxime a população do seu representante, que ele saiba, que ele possa cobrar, que ele saiba quem é o canal dele nessa democracia ainda representativa, mas representativa de uma outra forma, mais próxima do representante e do representado. Na questão partidária, eu entendo que, digamos, as ruas colocaram de um modo geral que os partidos não estão mais atendendo as nossas reivindicações. Eu acho que isso pode ser um problema. Assim, no sentido de que, às vezes, pode ser até um ato impulsivo de uma certa despolitização. E eu acho que os partidos são importantes, porque eles sempre representam determinados setores da sociedade. Então, talvez desta mensagem de dizer que os partidos estão equivocados na forma como conduzem, surjam partidos mais fortes. Essa é a minha esperança. Essa é a ideia, né? Que os partidos se reestruturem para que eles consigam se aproximar mais da população. Sem dúvida. Eu acho que a fala do professor é muito importante e a gente aí precisa remontar ao tempo da redemocratização. Os partidos políticos foram criados porque agregavam ideais comuns de alguns grupos. Os partidos de esquerda, de centro-esquerda, de centro, de direita. Então, as pessoas precisam saber que, para cada linha de pensamento, deve haver um partido que as represente. Com o passar do tempo, essa ideologia foi perdendo força. Houve uma crise ideológica. Ela foi perdendo força da maneira em que os partidos faziam as composições para compor os governos. Então, por exemplo, uma das coisas que deveria ser proposta imediatamente, inclusive antes da reforma política, é a não possibilidade de coligações na proporcional. Ou seja, por que deve haver coligações entre chapas de vereadores ou de deputados? Se, teoricamente, as ideologias deles não são semelhantes, por que eles somam votos na mesma chapa? Isso deve ser, na minha opinião, extinguido já. Isso tira a força dos partidos que são cavalos de Troia para serem vendidos nas eleições, que utilizam seus tempos de televisão para negociar nas eleições. Então, essa é uma medida que, por exemplo, dá mais força à ideologia dos partidos. Os partidos que têm mais ideologia, que têm capacidade de mobilização efetiva da população, é que vão agora ganhar musculatura numa situação dessa, em que as coligações proporcionais não sejam permitidas. Bom, essa é uma discussão muito produtiva que renderia, com certeza, mais de um programa, mas, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Eu agradeço. Para mim foi uma satisfação voltar e estaremos à disposição sempre para discutir a política e a democracia brasileira. Com certeza. Também agradeço e fico à disposição quando precisar. Obrigado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Na semana que vem nós traremos mais debates, sempre sobre a administração pública. Até lá e continue na nossa programação. E aí E aí E aí E aí E aí